O livro de Josué, no capítulo 6, a partir do versículo 15. Glória a Deus, glória a Deus. Pedimos que os irmãos possam ficar bastante comunhão para prestar atenção na palavra. Diz o título da palavra, Jericó é destruída, Raabe é salva. Lemos com a guia de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Amém. E sucedeu que, ao sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira, rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Por quanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos da anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito arraial de Israel e o turveis. Porém toda a prata e o ouro, os vasos de metais e de ferros, são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois o povo tocando, sacerdote, as buzinas. E sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade. Cada qual em frente de si. E tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada. Desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, o miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra. Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tem de jurado. Então entraram os jovens e os espias e tiraram a Raabe, seu pai, a sua mãe e aos seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade de tudo quanto havia nela, queimaram no fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metais de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai. E a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros de Josué, tinha enviado a espiar a Jericó. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma passagem muito bela. Glória a Deus com Josué. Deus se usando dele. Irmãos, a Bíblia, só para os irmãos entenderem, ela menciona três Josué. Que eu me entendo, me recordo, três Josué. Uma é essa que nós acabamos de ler. A outra está no livro de Samuel. Primeiro a Samuel. Diz sobre o Josué. Ele, esse nosso Josué, é um batissemita. Ele ficou, ele tinha um campo. E lá ficou guardado a Arca da Aliança. Ficou guardado a Arca da Aliança nesse local, nesse campo que era de Josué, o batissemita. Josué, batissemita. Essa Arca foi entregue depois pelos Felisteus, que a devolveram. E ele foi e guardou neste campo. A Bíblia cita também esse Josué. Depois tem mais uma citação em Zacarias. Esse já era sumo sacerdote. Esse Josué. E agora, irmãos, esse que nós lemos, Josué, era da terra, da terra de Num, filho de Efraim. É isso, irmãos. É da tribo de Efraim, aliás. Irmãos, esse Josué, quando saiu do Egito, ele tinha 40 anos, 41 anos, mais ou menos, Josué. Esse que nós acabamos de ler agora. Irmãos, ele foi treinado até então. Algumas coisas na palavra a gente consegue ver que ele foi treinado pelo exército do faraó. Ele foi treinado militarmente no exército de faraó, irmãos. E certo de que ele veio para sucessor de Moisés. Ele foi um dos 12, que foi ele e Caleb, que foram como espia em Canaã para espiar a terra. E lá, irmãos, eles acreditaram nessa missão, ele e Caleb. Os outros 10, só para os irmãozinhos não conseguir entender a história. Os outros 10 que estavam com eles não acreditou e Deus mandou uma praga e matou os 10. Então, Josué tinha muita bagagem, glória ao Senhor. Um homem formado para a guerra, um homem sorrado pela guerra e um homem que tinha Deus no coração, glória ao Senhor. Tinha confiança de Deus, glória a Deus. Para ser sucessor de Moisés, um homem que viu Deus pelas costas. Quando descia do monte, que falava com Deus, descia com rostos reluzindo o semblante claro, glória ao Senhor. Porque tinha sim, escutado mesmo que pelas costas, tinha falado com Deus, glória ao Senhor. Então, irmãos, tinha que ser alguém forjado na batalha. Alguém de confiança de Deus, para suceder Moisés, glória ao Senhor. Então, a palavra já começa aqui, glória ao Senhor. Por certo, irmãos, nós passamos tantas coisas na nossa vida, enfrentamos tanta coisa, que essas coisas difíceis nos forjam todo dia. Glória ao Senhor. É um ouro que purifica todo dia. Glória ao Senhor. E aquele erro que nós praticamos, já não vai praticar mais, glória ao Senhor. E essa confiança que Josué ia adquirir no de Deus, é a mesma confiança que eu e você adquirem a cada dia. Glória ao Senhor. Nós estamos, irmãos, travados não numa guerra material, mas numa guerra espiritual. Glória ao Senhor. Aleluia. E é da mesma forma, a cada dia, esse ouro reluz mais. Glória ao Senhor. A cada dia, esse soldado fica mais valente e a confiança de Deus só aumenta. Glória ao Senhor. Então, Josué foi separado para poder, irmãos, cuidar de alguns soldados, de alguma parte lá, tropas de Moisés no início. Ficou muito confiante para Moisés. Depois, Deus, por sinal, levou, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Moisés. Certo é que desapareceu. Então, depois de 30 dias, se eu não me engano, os irmãos podem me corrigir se eu estiver errado. Depois de 30 dias, com a falta de Moisés, Josué assume o posto, glória ao Senhor, como líder, como liderar o povo para entrar até Canaã. Porém, irmãos, até esse trajeto acontecer, Deus mandou eles entrar em Jericó, precisava conquistar a cidade. E já é esse título que nós lemos agora. Eu li antes, expliquei para os irmãos, para nós chegarmos no texto de hoje, para os irmãos entenderem. Então, irmãos, ele precisava conquistar a cidade de Jericó. Mas era muito difícil, irmãos. Muralha muito grande, de certo, feito com muitas pedras, muito alta. E nessa cidade, irmãos, o muro dela, diz as escrituras, é que tinha um muro, um espacinho e mais outro muro, para dificultar que alguém entrasse, adentrasse a cidade. E nesse espaço, irmão, entre um muro e o outro, para começar a cidade, vivia essa prostituta Raab, por nome Raab. Ela e a sua família, glória a Deus. E eles precisavam mandar um espião, alguém, um mensageiro, para ver como fazer para entrar na cidade de Jericó. É a estratégia de Deus já funcionando, glória a Deus. Então, Josué, irmãos, diz um pouquinho antes aí, que a hora que ele foi, se aproximou da cidade de Jericó, apareceu um homem vestido como se fosse um soldado, como uma espada na mão. Glória ao Senhor, aleluia. E este soldado estava no caminho, e ele encontrou, assustou-se, aliás, Balaão encontrou e perguntou, Olha, você é um dos nossos, ou você é deles? Glória ao Senhor, aleluia. E o soldado respondeu para ele, glória ao Senhor. Eu sou príncipe do Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor. Era um anjo? Não, irmão. Porque eles não ajoelhavam ao anjo, se ajoelhasse, o anjo mandava ficar de pé. Mas quando ele ajoelhou, o homem não mandou ele ficar de pé. Então, era o príncipe, glória ao Senhor. Era o Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor. O homem de batalha, a espiritual, com a espada na mão. Glória ao Senhor. Então, eles se fortificaram. Glória a Deus, aleluia. E fizeram esse papel. Entraram lá dentro, espiaram e esconderam. A Raabe passou algumas coisas, informações. E ele disse assim, os espiões. Olha, então você faz assim. Quando a gente entrar na cidade, você coloca um pano, um linho, seja o que for, de cor avermelhada. Não diz avermelhada, mas a palavra me foge agora. Mas significa mais ou menos avermelhada. Como se fosse lá no Egito, quando o povo foi marcado os umbrais da porta com o sangue. E assim ela fez, irmãos. Quando o povo, eles voltaram para trás, pegaram as informações e passaram para Josué. Irmãos, então a palavra que começa, glória a Deus. E eles rodeavam a cidade sete vezes. Glória ao Senhor. E gritava, gritava, aliás, pisavam, pisavam, sapateavam, palavras de ordem. E rodeavam uma, na segunda, terceira. Irmãos, e tentaram várias vezes entrar por túneis, por tantas outras coisas. E Deus deu sabedoria a Josué e mandou que o povo andasse e pisasse. E aqueles túneis de baixo, irmãos, foi cedendo, foi cedendo. E quando eles tocaram a trombeta, o muro ruiu, glória ao Senhor, aleluia. O que é o muro ruiu? O muro ruiu, porque se ele tivesse deitado, tinha matado a Raabe e a sua família. Mas Deus tinha falado para Josué, que era para salvar ela. Então Deus, que é dono de tudo e sabe como fazer as coisas. Ruiu o muro para não matar a família. E assim a família foi salva e Josué teve Jericó em suas mãos. Glória ao Senhor, aleluia. E a revelação da palavra está aqui, tanto para mim, quanto para você. Por mais que a prova seja difícil, está nas mãos de Deus a vitória. Glória ao Teu nome, Senhor. Não tem guerra, não tem angústia, não tem tristeza, não tem tribulação, não tem muro, não tem separação, não tem nação. Não tem nada que para os projetos de Deus na nossa vida. Glória ao Teu nome, Senhor. Quando o homem e a mulher se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pela palavra e a palavra ensinando a cada dia. Tudo que você faz é através da revelação do Espírito Santo. Deus manda eu pregar para você. Ainda que seja difícil subir aos muros e elevar alguma coisa para atravessar do outro lado. Se você crer, ainda hoje, Deus dá nas tuas mãos. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. O que é o símbolo de tocar a trombeta? É o glória que sai da Tua boca. Glória ao Teu nome, Senhor. Então, quanto mais a prova, quanto maior a perseguição, quanto maior a angústia, quanto maior o desespero, quanto maior a preocupação, maior é a glória da Tua boca. Glória ao Teu nome. Quanto maior o muro, quanto maior a muralha, quanto maior a preocupação e a dor e o desespero. E a falta de alegria tem que ser maior. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Toca a buzina aí agora na Tua casa. Glória, 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 glória. Toca mais um pouco e Deus vai fazer uma obra. Glória ao Teu nome. Começando daqui. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Receba o dom de tocar a trombeta com glória, com aleluia. Mesmo vendo a dificuldade. Irmãos, imagina 30 mil homens rodeando a cidade entre mulheres e homens e crianças, irmão. E um só preocupado. E tinha Caleb na verdade, tinha outros na verdade, tinha certeza que o príncipe da paz, o príncipe do exército apareceu do Senhor e disse para ele que estaria com ele. Ele tinha essa certeza. Mas imagina, irmão, aquela multidão rodeando. Você acha que não bateu o desespero no coração de Josué? É claro que bateu. A palavra não diz, mas é do homem. Senti fraqueza. Glória ao Teu nome. E o povo rodeava, não foi da primeira, foi da segunda, também não foi. Na terceira, Josué já estava preocupado. Glória ao Teu nome, Senhor. E na quarta, então, o coração parece que ia sair pela boca. Glória ao Teu nome. Na quinta, ele já estava desesperado. Mas na sexta, Josué já começou a ver alguma moça movimentando na rua, onde ele estava, no campo, onde ele estava. Uma trinca que apareceu. Ele já deu glória a Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Outra rachadura em outra parte. Ele já deu glória mais gostoso ainda. Glória ao Teu nome, Senhor. Quando o muro começou a ruir, através da trombeta, ele deu glória de alívio. Glória ao Senhor. E você quer saber, sabe qual foi a maior vitória e alegria dele? É das voltas e o muro que caiu. Porque ele tinha certeza que Deus já tinha dado a guerra na mão dele. Glória ao Senhor. Ele tinha certeza porque o príncipe do Senhor dos Exércitos já tinha dito para ele que estaria com ele. E a palavra prega para você agora. Ei, você está preocupado com o quê? O mesmo príncipe que estava lá. Glória ao Senhor. Do exército do Senhor. É o mesmo que está dentro da tua casa agora. Glória ao Teu nome. Esse mesmo príncipe. É o mesmo que está aí do teu lado, no teu trabalho. Mesmo que ore com cara feia. Você está preocupado de perder o emprego? Se essa porta fechar, Deus abre outra. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. E é esse mesmo príncipe que acompanha você todo dia para o ponto de ônibus. Que acompanha até a tua casa. Só não aconteceu alguma coisa ainda. Glória ao Senhor. Porque esse príncipe está com a espada na mão. E toda vez que o teu adversário chega perto do ser. É esse príncipe que ele vê. Glória ao Teu nome. E ele dá dois passos para trás. E espera você ficar sozinha. Mas quem está com Deus, tem Deus do lado. O príncipe não sai de perto de você. Nem mesmo dormindo. Glória ao Teu nome, Senhor. Leva ele para a tua casa aí. Manda essa tristeza embora, irmã Márcia. Deus está do teu lado. Você falou aí que está desesperada. Sem alegria. O príncipe da paz te dá alegria. Jesus Cristo te alegra. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Irmãos, todos nós temos Deus do coração. E um príncipe do Senhor dos exércitos que nos acompanha e nos defende a cada dia. Nenhum mal chega à nossa tenda. Porque Cristo está conosco e jamais nós seremos confundidos e envergonhados. Glória ao Senhor. E quando a angústia, a prova, a tribulação, a inveja, a perseguição, os ciúmes, a calúnia, entre tantas outras, assolar o teu coração e abater ele, você crama por esse príncipe dos exércitos do Senhor. Glória ao Senhor. Me ajuda. Me protege. Glória ao Senhor. Eu preciso agora, Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. E eu vou trocar a tombeta. Glória. 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 Aleluia. 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 E no sétimo, quando você der um glória, a prova sai da tua vida. Glória ao Teu nome, Senhor. Anda pela palavra. Busca a santidade todo dia. Glória ao Teu nome. Renuncia ao pecado. Senhor, tira o seu templo para servir a Deus com alegria. E Deus nos abençoará. Certos de que a graça e a bondade e a misericórdia de Deus nos abraça todo dia. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. E assim, irmãos, como Deus foi com Moisés, foi com Josué, foi com Caleb, abençoou este povo, a muralha vai cair. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aí pergunta, e a Raabe? Como foi a situação de Raabe? Prostituta. Deus tinha tantas outras pessoas para poder salvar. Será que não tinha ninguém ali temente a Deus? Irmãos, quando Deus marca uma pessoa, está marcado. Glória ao Senhor. E Deus usa de estratégia. Glória a Deus. Aleluia. Se não tinha um monte de gente falando, só salvou lá porque ela tal. Não, irmão. Consta de Deus deu na palavra que Deus não tem lado. Glória a Deus. Abençoa tanto um quanto o outro. Criatura de Deus também. Glória ao Senhor. E ela foi salva, irmãos. Glória a Deus. E toda a sua família. Então, creia, Deus tem um plano de salvação. Para você, para mim, para a sua família e para a nossa família. Os projetos de Deus não falhará, jamais mudará. Se você pegou a palavra e ela disse, é sim, é sim. Glória ao Senhor. E eu vejo tanto impedimento, Senhor, para alcançar. Faz a tua parte, que é tocar a trombeta. Glória ao Senhor. Faz a tua parte, que é circular a muralha. Como assim? Ora. Uma, duas, três, quatro, até sete vezes. Toca a trombeta, por você ver. Se a vitória não vem na tua mão. Glória ao teu nome. Eu creio. Começando de mim, Senhor. Se eu orava dez, vou orar vinte. Glória ao teu nome. E eu vou alcançar. Diz aí agora na tua casa, aonde você estiver. Eu vou alcançar esta vitória. Em nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.